Internacionais, o presidente Trump diz que o coronavírus é pior do que os ataques da Segunda Guerra e do 11 de setembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu a crise do coronavírus como algo pior do que os ataques à base naval de Pearl Harbor no Havaí durante a Segunda Guerra e o atentado ao World Trade Center em 11 de setembro de 2011. O país já é o mais afetado pelo coronavírus em todo o mundo, com mais de 1 milhão e 200 mil casos e mais de 73 mil mortos. Durante o evento realizado na Casa Branca, Trump também culpou a China por não conter a Covid-19 em seu estágio inicial. Na cidade de Valladolid, no noroeste da Espanha, o bombeiro Saul Pena e seu colega Miguel Pisadon projetaram um equipamento simples e prático de desinfecção na esperança de conter a disseminação do coronavírus entre pacientes e profissionais de saúde. A Espanha é o segundo país onde há mais casos do novo coronavírus, com mais de 220 mil pessoas infectadas. E a estação portátil foi projetada para permitir que profissionais de saúde desinfectem seus equipamentos de proteção individual, ou EPI, de maneira simples, sem a ajuda de outra pessoa. Saul Pena explica que o aparato pulveriza uma solução de hipoclorito antes que eles removam o EPI, ficando em pé, sob a estrutura e girando no mesmo local. As medidas para evitar o contágio do coronavírus sufocaram os movimentos de protesto em todo o mundo. Mas de Varsóvia a Washington e de Belgrado a Buenos Aires, milhões de pessoas mantêm os protestos, apesar dos bloqueios ou proibições em reuniões públicas. Panelas, tambores e até buzinas são as ferramentas. Em Atenas, na Grécia, adotaram uma abordagem tradicional no 1º de maio, ficando em frente ao parlamento, mas sobre marcadores vermelhos para manter as regras de distanciamento social. Nos Estados Unidos, manifestantes colocaram sacos pretos em frente ao Trump Hotel em Washington e até um boneco gigante do presidente norte-americano. Na Suíça, ambientalistas alinharam seus sapatos para se manifestar contra as mudanças climáticas, apesar das medidas de distanciamento social. No Chile, manifestantes usaram roupas de proteção num protesto contra o presidente Sebastián Pinheira, sob a dura vigilância da polícia. E os panelaços rolam soltos em várias cidades.